Isso aí galera, mais um vídeo para o canal. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar as minhas eufórbias. Agradecer a todos os inscritos no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve e acompanha meus vídeos. Então assim, eu vou começar mostrando aqui a eufórbia trigona rubra. Muito legal, muito mesmo. Vou tentar mostrar como é que ela está ali, a fase adulta dela, né? Galera, olha que bacana ela. Está passando de um metro, certo? Eu posso até tirar alguns brotos aqui para fazer uma muda. Ó, essa é a trigona rubra. Toma sol, chuva, tranquilo. Ela está plantada aqui no chão. Então como vocês viram ali, na fase adulta, ficou muito bacana. Vai crescer mais. E aqui, essa aqui é a eufórbia trigona. Olha, ela aqui está pequena. Eu vou tentar mostrar aqui a vocês a fase adulta dela também. Olha só, espetáculo. Aqui já passou de um metro. Vou me afastar aqui para vocês verem. Olha, essa é a eufórbia trigona. Ela cresce em forma de arbusto aqui, ó. Vai crescer bastante. E incrível que ela tem um equilíbrio muito legal. Eu não consigo entender, mas essa é muito bacana. Então, deu para vocês ver o tamanho que ela consegue atingir, né? Essa aqui é a eufórbia índice. Tem dessa aqui, com as flores. Eu fiz minhas pesquisas. Segundo minhas pesquisas, essa é a eufórbia índice e essa também. Mas eu acredito que ela tem algumas características diferentes. Olha, cheia de flor. Muito legal mesmo. Vou mostrar aqui a fase adulta dela para vocês. Pronto, aqui ela. Já está dando um metro e vinte, um metro e cinquenta, por aí. Não, um metro e trinta, por aí. Eu tenho até outra aqui. Tirei alguns borobrotos para fazer umas mudas e tal. Olha, como ficou legal. Aqui tem ela aqui também, ó. Então, deu para vocês verem aqui. Ela consegue chegar até... Na verdade, ela consegue ultrapassar três metros. Ela fica muito maior do que o que eu mostrei na fase adulta. Entendeu? Agora eu vou mostrar essa variedade aqui, ó. Também, segundo minhas pesquisas, ela é eufórbia índice. São muito parecidas, na verdade. Mas tem pouca diferença entre elas. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que está ela na fase adulta. Aqui é esse exemplar, ó. Muito top. É uma obra de arte mesmo. Com vários tendões, com várias... Vários brotos aqui do lado, né? Ficou bacana mesmo. Coloquei nesse jardim aqui. Ali tem outra que está maior ainda. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Eufórbia índice. Aqui está top. Aqui está linda mesmo, ó. Ela está em torno de um metro, um metro e cinquenta, por aí. Olha. Ela se equilibra. Está ventando e ela se equilibra com tranquilidade. Eu acredito que ela vai formar uma árvore com isso. Com o decorrer do tempo. Ela começa a crescer e uma estrutura com a estrutura de árvore mesmo. Então, é isso, galera. Na sua fase... Na sua fase de crescimento, ela apresenta essas folhas aqui. É muito importante. Ressaltar que quando ela está sem água, as folhas murcham. Você pode perceber tanto essa quanto a trigona aqui. Depois de eu mostrar essa eufórbia índice aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês as eufórbias lácteas. Eu gostaria de mostrar também para vocês a fase adulta delas. Para você entender melhor como ela fica. Até porque essa aqui são algumas mudas. Algumas mudas que estão aqui e não fazem. Eufórbia lácteas. É popular cacto candelabro. É tida conhecida popularmente como cacto candelabro porque ela tem esse formato. Se você virar ela para baixo, fica parecendo um candelabro mesmo. Mas é muito bacana mesmo. Olha a coloração dela. A forma que ela cresce. O equilíbrio que essa planta tem. Muito legal. E todas as eufórbias têm aquela seiva leitosa branca. E é tóxica, mas a beleza dessas plantas é incomparável. Muito legal mesmo. Então é isso. Muito bacana elas. Olha. Aqui é uma fase menor. E esse eufóbia aqui a qual eu não conheço o nome. Ela é muito legal. Ela dá umas flores aqui. Esse foco aqui para vocês verem. Dá umas flores legais aqui. Na ponta. Na ponta da folha. Tá vendo? O formato dela tem essas folhas. Tem essas folhas de baixo até em cima. E com o tempo elas vão caindo. Agora ficou muito legal. Aqui por último eu vou mostrar para vocês. Algumas eufórbias. Que eu fiz muito. Multipliquei muito ela. A eufórbia cristata. Aqui ó. A eufórbia cristata. Láctea cristata. O formato dela parece muito com aquele cactumon. Aí eu consegui fazer umas mudinhas dela. Eu vou também mostrar para vocês. Essa aqui é a fase adulta. Eu mostrei a fase adulta aqui no vaso. Eu não tenho ela plantada no chão não. Vou mostrar aqui a vocês. A eufórbia láctea cristata. As mudas que eu fiz. As mudas que eu fiz. Ela enraiza. Agora é importante você saber cortar ela. Decapitar. Porque. Porque elas podem não resistir. Então galera. Desde já. Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Curtam e compartilhem o vídeo. Qualquer dúvida que eu puder tirar ou esclarecer. Eu posso estar aqui respondendo no canal. Certo? Valeu. E eu termino aqui o vídeo. Mostrando a eufórbia lacta cristata. Então. Esse vídeo só foi sobre eufórbia. Desde já. Muito obrigado. E valeu.